Música Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo de Coliseu e olha só esse time animal que eu peguei mano Suprus Mask, Yakurai e Judgins Pra quem não sabe é o time do Suprus Overs e do Judgins, que já tá aí na luta São os chars deles, é só nego bruto, como vocês podem ver aí, todo mundo com height do Voltage O Eka bolado ali com a Montascote, então vocês estão ligados que o bagulho não é brincadeira né mano Aí nessas horas o Judd já tava falando, pensa num bicho que tem age, é esse Shellor aí E deu risada Aí eu fui olhar minha, porque que ele tava falando disso, aí eu fui ver que era por causa da minha trava mesmo Que tava com 171 de trava, aí eu meti, 171 é chave de cadeia né meu parça, tá ligado, o bagulho é louco E no primeiro turno basicamente eu bufei o Syncro um pouco, dei Telefrag ali no Iop Pra ele TPA o suficiente ali, pra bufar tudo bonitinho, beleza E fui deixando o Syncro ali mais ou menos bufado A estratégia era tentar fazer um combo, mas logo no primeiro turno eu já meio que fiz o Syncro Mas já esperando que não fosse dar certo o combo Pelo time deles tem um poder defensivo aí animal, com todos esses Chars Tem o Eni pra dar escudo e pra curar, tem os escudos do Zobal que atrapalham demais Principalmente num combo de dar todo o dano de uma vez com o Syncro Fica bem difícil E também tem sorte de Eka, repercussão, curar, enfim Seria muito difícil fazer o combo do Syncro neles, mas eu fiz o Syncro E fui bufando um tempo até pra que eles gastassem os PAs dele né Gastassem as jogadas dele pensando em neutralizar o meu Syncro Enquanto eu bolasse uma outra estratégia pra levar essa vitória aí No primeiro turno então foi isso Bufei o Syncro, bufei o PAs no IOP Bufei o PAs no Eni com todo mundo e bufei a cólera Enquanto o time deles deu escudo até o talo E já veio um pouco pra cima ali com o Eka e com o Zobal Aí beleza, no segundo turno eu fui bufar PAs no Eni também Pra manter os dois bufados por um maior período de tempo ali por causa do meu disco Enquanto isso também fui bufando ali os cinco com as magias que restavam E aproveitei pra bater um pouco ali no Doppel Zobal Ainda morri com três PAs na mão ali, não deu tempo de gastar Aliás deu tempo sim, tanto é que ele voltou ali pro lugar dele Aliás não, não deu tempo, não deu tempo de dar murchidão Agora que eu vi Aí nessas horas eu já tava chamando o Nego pra ir pro Skype Porque esse time aí não é brincadeira não O barato é louco, a gente tem que prestar atenção É time de Golta né véi, cês tão ligado O Jardins aí pode ser um grande representante de Eni esse ano E os Suprãos, Suprus Over Monstrão Que provavelmente eu espero que esteja no Golta aí Com certeza um dos melhores sacres do servidor Aí com o Yop eu fui meio que aproveitando Não tinha como ir pra cima né véi Olha o tanto de escudo que os cara tem e o poder ofensivo ao mesmo tempo Esse time tem muita defesa e muito ataque Então é meio muito complicado ir pra cima O Eka nesse turno deu uma roleta de danos E olha quanto ele bateu ali na garra brincalhona Bateu 900 no 5 Na resistência zerada Já mandou meu 5 pra casa do chapéu Eu também já imaginava que isso aconteceria Como eu falei, era só uma distração mesmo Mas além de tudo ele bateu um pouco no Yop Bateu bem no Yop até E beleza Turno do Eni vai dar aquela curada padrão Nada mais que isso Vai curada, regenerar, enfim E vai ficar por aí mesmo É uma luta tensa velho Tipo imagina, você pega um time desse e fala Meu e agora, vou pra cima, não vou Olha esse time desses caras, os caras batem demais Batem demais, defendem demais Tem cura Véi, é embaçado, o bagulho é louco, o bagulho é louco Aí foi mesmo, chegou no turno do Zobal O Zobal também não é bobo, já veio um pouco pra cima Foi dando, usou máscara psicopata Foi bufando dano que só pega ali no Eka E beleza Chegou a minha vez Eu já falei, mano, não dá né A gente tem que dar um jeito de bater em alguém Eu vou tentar trazer o Eka aí De alguma forma Pra que eu conseguisse bater Mas sem apanhar muito Então eu trouxe o Eka, me rebobinei Fui batendo no Zobal ali Pra tentar deixar ele um pouquinho longe Nunca dá tempo de jogar com o Shellro, o turno tá acabando rápido demais Aí o Gui já conseguiu Não sei se era o Gui ou se era o Sijne Enfim Já conseguiu dar escudo ali no Eka Aí o bagulho ficou Ficou, mano Falei, azedou Trouxe esse Eka pra mim Trouxe minha morte Trouxe o Eka, o cara sacou do escudo Aí azedou Falei, então vamos de erosão Que é a única defesa que não tem como escapar Falei, não, vamos de erosão pra cima desse Eka aí E acabou a conversa Ele tá de escudo Mas erosão é erosão Cês tão ligado que o barato é louco Aí eu fui dando erosão Ele ainda tinha escudos Agora sim, perdeu vida E fui batendo Até que bateu legal o Iop Pro escudo e pra resistência que o Eka tem Eu acho que bateu até que bem Aí beleza Ele deu mais uma roleta de 450 em força Já usou sorte, né Padrão, gente Trouxe ele pra cima desse jeito na loucura Ele usa sorte Mas jantou o Eni ali Levou metade da vida Olha quanto ele bateu No tudo ou nada 969 Mano, esse Eka é um demônio É o demônio É o demônio Bate demais o menino, véi Não tem brincadeira Nessa hora eu falei Véi, eu trouxe esse cara pra cá Olha o que ele fez Tá massacrando os bonecos tudo aqui Azedou Aí o Luka já começou a curar em área Enfim, ele já tava de sorte mesmo A gente precisava de vida Porque tava feia a coisa, hein, véi Queria dizer nada não Mas tava feia A parada E nossa estratégia era o que? Tentar matar alguém Tipo rápido, mano Eu gosto de jogar assim Meio que fazer um blitz Matar alguém logo E... E é isso aí Então a gente foi ali Tentando segurar Tentando dar uma erosão Esperando o momento certo Pra atacar E levar alguém aí Na hora que desce Aí o Zobal já deu Aquele ardor insano Ficou incurável Foi dando Batendo ali Que nem o demônio Tirou o PM do Shellor Deu escudo no Eka E o bagulho é louco Aí chegou meu turno Eu falei, mano Eu vou prender esse N aqui, véi O turno da cólera Minha trava Como eles já falaram Que era o demônio Vou prender ele aqui Que aí eu consigo Dar uma cólerinha nele Se gritar Porque aí não ia dar pra mutilar, né Pra eu dar a cólera colado nele Ia ficar difícil Falei, bom Vamos tentar prender o N Pra tentar dar uma cólera nele Vamos ver o que que dá Aí já fui pra cima Pulei no N Bati um pouco no N E fiquei colado nele Rezando pra que ele não conseguisse Esquivar nem um pouquinho E ainda bem que ele não conseguiu Devido a agilidade Socado até o rabo aí Do El Mago Tem agilidade Pra caceta No boneco aí Aí, beleza E option 14 PA Deu pra dar o sopo Deu pra dar o pulo bonito E a cólera Aí, olha só Só mataria se gritasse Nessa hora eu falei pro Lucas Mano, se não gritar Ramelou Aí vai azedar Mas aí, graças a Deus Gritou a cólera monstra Aí o Helby já tá mostrando Que o menino também é bruto Que o menino gosta de ver sangue E é o Demoide também Não quer saber de brincadeira não Aí, nessa hora Ele O Suprus ainda Tentou dar uma respirada Tentou matar o El Mago Logo pra que a luta Ficasse equilibrada Mano, esse Eca bate demais Eu já falei isso Acho que umas 4 vezes Mas, meu Bate de tudo E bate muito, mano É uma delícia Sete Rainhas Aí, bonitão Provavelmente tá de Rainha Enfim Mas tá da hora Tá batendo muito bem Aí eu falei pro Lucas Mano, cura como der Dá Santuário Faz o que for aí Mas se o Shellor morrer Se o Shellor não morrer A gente ficou um pouco tranquilo Dá pra respirar no jogo Aí ele curou um pouco em área Deu aquele Santuário gostoso E o Suprus acabou Desistindo da partida Galera Enfim Essa luta aí Não rolou O drible do El Mago Mas a gente tem Tem que surpreender Quando a estratégia Principal não dá certo A gente tem que pensar rápido Em outras E foi o que aconteceu Eu sabia já que não ia dar Pra fazer o esquema Do Dibri Por causa que era um time Muito ofensivo Os caras já manjam Outra parada Tá ligado Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu aí também Pra todo o time do Suprus Eu não sei qual dos dois Estava online Mas a luta foi da hora O Eka tá apelando demais E é isso aí Não se esqueçam de se inscrever No canal Deixar seu comentário Valeu É nóis Eu não sei se esqueçam de se inscrever